O Ministério Público deu até 72 horas para os bancos responderem, darem uma satisfação informando que atitude é que vão tomar para evitar situações como esta que a gente acompanha em frente à Caixa Econômica aqui da Praça Brasil. Pouco a pouco os clientes são orientados a irem entrando, aos poucos, em quantidades pequenas dentro da agência, como é o exemplo aqui. O documento pede que os bancos tomem providências, algumas medidas como providenciar que saques e demais operações bancárias sejam realizadas mediante a entrega de sênias ou por meio de outras formas de controle de fluxo de pessoas, tentativa de evitar aglomeração tanto filas nas portas das agências como também multidão dentro das agências bancárias. O Ministério Público espera que se cumpra a recomendação e caso não se cumpra, não restará outra alternativa que não seja ingressar com ações civis públicas, visando impor penalidades judiciais a essas instituições. Na manhã de hoje, a gente passou por vários pontos da cidade, em locais onde tem agências de bancos públicos e também de bancos privados e a realidade é a mesma do que a gente acompanha aqui. Muitas pessoas na fila, sem manter a distância, que é a distância recomendada e aguardando o atendimento. São estas as informações, voltamos com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.